Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas deste mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Desta vez, fui visitar a super esplêndida Cataratas do Iguaçu, um verdadeiro deslumbre da natureza. Infelizmente, não filmei com o drone. O motivo foi que imaginei que levando o hotel Evonano Plus, poderia ser confundido com o produto comprado no Paraguai. E também porque tinha certeza que compraria um DJI no Paraguai, o que não aconteceu. O motivo está descrito em outro vídeo, Compras no Paraguai, Grande Decepção. O link está na descrição. As cataratas são indescritíveis, por causa da sua exuberante beleza e grandiosidade. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre esta maravilha da natureza. As cataratas do Iguaçu são um dos tesouros naturais mais impressionantes e famosos do mundo. Localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, as cataratas do Iguaçu são formadas pelo rio Iguaçu, que descem uma série de quedas espetaculares ao longo de cerca de 2,7 quilômetros. Este conjunto de quedas d'água é uma das maiores do mundo em volume de água e é uma das sete maravilhas naturais do mundo. As cataratas do Iguaçu são compostas por cerca de 275 cachoeiras, que variam em altura de 60 a 82 metros. A mais impressionante delas é conhecida como Garganta do Diabo, onde a água cai de uma altura de mais de 80 metros, criando uma cortina de névoa e um rugido ensurdecedor. A visão da Garganta do Diabo é verdadeiramente espetacular e proporciona uma experiência sensorial incomparável. A região ao redor das cataratas do Iguaçu é conhecida por sua rica biodiversidade. O Parque Nacional do Iguaçu, no lado brasileiro, e o Parque Nacional Iguazu, no lado argentino, abrigam uma grande variedade de espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas da região. Entre os animais mais notáveis que habitam a área estão as jaguatiricas, as onças pintadas, os cuatis e uma grande variedade de aves, incluindo tucanos e papagaios. Além de admirar as cataratas do Iguaçu, os visitantes têm a oportunidade de explorar trilhas na floresta tropical circundante, fazer passeios de barco próximo às quedas d'água e até mesmo fazer passeios de helicóptero para ter uma vista aérea deslumbrante das cataratas e da paisagem circundante. As cataratas do Iguaçu são uma atração turística verdadeiramente deslumbrante e um patrimônio mundial da Unesco. Sua beleza natural e imponência continuam a encantar e inspirar visitantes de todo o mundo. Os dados da inteligência artificial vieram domingue. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.